Olá meus amores, então, voltamos, né, mais uma aula de português, como a Tia Mônica Eu já conto pra vocês, nós já vencemos o volume, a unidade 3, tá, nós já vencemos todo o conteúdo Então hoje nós vamos retomar ao gênero do substantivo Quando a Tia Mônica fala gênero do substantivo, nós sempre vamos lembrar das palavras masculino e feminino, tudo bem? Então o gênero do substantivo está relacionado a isso Como a Tia Mônica já colocou no início, vocês já estão com o livro de reforço na mão E vocês vão abrir aí na página 99 A Tia Mônica vai fazer junto com vocês, pra gente relembrar Depois eu vou fazer uma atividade relacionada, beleza? Então olha só, lá na página 99, lá em cima tá escrito o gênero do substantivo Aí lá dentro, leia a palenda A Tia Mônica colocou no cartazinho a palenda Pra ficar interessante, pra vocês visualizarem melhor Fazer junto comigo a leitura dessa palenda, beleza? Olha só, tomar nós temos, ó Palenda O pato casou com a pata Depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos grudados Não podia usar a aliança Então o que que acontece? O patinho lá e foi casado com a pata Mas os dedinhos dele eram grudados E aí não parava no dedinho dele a aliança E aí ele desistiu do casamento Por quê? Porque a aliança não ficava com os seus dedinhos Porque os dedinhos do pato Ele é grudado Quem já viu o pato Pode perceber que o pezinho dele, os dedinhos são todos grudados Aí lá na questão de uma pergunta A Tia Mônica até resumiu aqui Sublimo, lá no livro de vocês tá Sublimo na palenda Então você vai sublinhar aqui na palenda Os substantivos que aparecem no masculino e feminino Tia Mônica não colocou a palenda aqui Pra resumir, tá? Então o que que é o que que são os substantivos? São palavras que dão nomes Não é verdade? A Tia Mônica já vem estudando com vocês Então que aparece no masculino e feminino Então lá na linha de número 1 Nós vamos sublinhar o pato e pata Aí o que que ele pediu pra vocês? Depois escreva-nos abaixo Então você vai escrever lá, ó Pato e pata Então pato está no masculino Pata está no feminino Beleza? Então essas aqui são as questões de número 1 Que dá na página 99 Aí você vai pegar agora E você vai lá na página 100 Olha que delícia Página 100 Lá na página 100 Na questão de número 2 Está escrito No média De acordo com o gênero do substantivo Aí lá tem 1 pra masculino 2 pra feminino Tá? Aí vocês vão ajudar a Tia Mônica E vai fazendo de vocês Beleza? A Tia colocou aqui as palavrinhas do quadro Pra vocês visualizarem melhor Então homem É masculino ou feminino? Masculino Então 1 Príncipe É a príncipe ou o príncipe? O príncipe Então é 1 Filha Filha é feminino Poetiza Poetiza é feminino A Tô A Tô A Tô É masculino Sogro Sogro É masculino Freira Freira É feminino Costureira Feminino Então aí a ordem vai ficar 1 1 2 2 1 1 2 2 Beleza? Então essa foi a questão de número 2 Tia não quer fazer junto com você não Vou dar uma pausa Então dá uma pausa Tia Mônica já vai fazer a esposa Depois você só vai conferir Então qual é o enunciado? O enunciado da número 2 É a seguinte Descubra o feminino Dos seguintes substantivos Então nós temos alguns substantivos aí Eles estão masculino E a gente vai passar isso com feminino Então Professor Inglês Órfano Gênero Elepante Carneiro Herói E pode Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passá-los para o feminino Beleza? Então aqui ó Professor Professora Inglês Inglesa Órfão Órfão Gêmo Nora Elefante Deixa eu colocar com letra vir múscula, tá? Elefante Elefanta Carneiro Ovelha Herói Heroína Bode Cava Beleza? Então ficou bem assim, ó Médico Professora Inglesa Ova Nora Elefanta Ovelha Heroína Heroína Tem acento, tá? Heroína E cabra Então esses aqui são os femininos Aí a tia pegou lá o livro para fazer a questão de número 4 Forme os pares escrevendo o nome dos animais A tia não desenhou os animais Mas eu escrevi o masculino de cada um Latinha Leão O boi E o galo E o cão, tá? Aí nós vamos fazer Nós vamos fazer o feminino nessas palavrinhas Leão Leão Leoa Boi Vaca Galo Galinha Cão Cadela Beleza? Beleza? Então essas aí foram as respostinhas das atividades, né? Das páginas 99 Que é essa aqui, página 99 E a página 100 Tem as respostas 2, 3 e 4 Agora a tia vai explicar a atividade relacionada Que tá lá no livro de atividade complementar Tá? Espera aí um pouquinho Que a tia vai pegar lá pra vocês 1, 2, 3 Então, voltando aqui Nós vamos pegar nosso livro Nossa apostila De atividade complementar E nós iremos fazer a página 2 e 3 A página 2 tá falando dos substantivos comuns e próprios Mas você não revisou o substantivo comum e próprio Mas nós já fizemos esse conteúdo Então é uma revisãozinha Porque tá chegando a nossa prova de português Beleza? Então nós precisamos revisar Relembrar, né? Pra ficar tranquilo Então, é com você Lê, escreva cada substantivo no quadro correspondente Então nós temos lá Atlântico Mariana Paraguai Roraima Bermuda Diamantina Água Urano Abelha Nilo Espada Rua Chuva Verão Bola Globo Belém Marajó Pessoa Pessoa Bahia Carro Sapato E amor Você vai colocar os que forem substantivos comuns no quadrinho antigo Os que forem substantivos próprios no outro quadrinho Você vai separar Depois você vai escrever o nome de cinco objetos existentes na sua sala de aula Então você vai lembrar o que tem aqui na nossa sala de aula Você vai escrever cinco nomes Escreva cinco nomes próprios Você vai escolher lá Você vai fazendo Recortes, jornais e revistas Quatro substantivos próprios E quatro comuns e colhos É aqui, né? Embaixo Nos quadrinhos também Depois você vai fazer Sobre o assunto que a tia Mônica acabou de falar aqui pra vocês Gênero e o substantivo Aí você vai colocar as palavras que estão no masculino E as que estão no feminino do lado Por exemplo Gato É o que? Masculino ou feminino? Professora Vai no feminino ou masculino? No masculino ou feminino? Então você vai colocar as palavras que estão no masculino Feminino Você vai completar a cruzadinha com o feminino das palavras a seguir Por exemplo Cavalheiro Qual feminino de cavalheiro? Aí eu vou pesquisar e vou colocar aqui Ó, na número 1 Tem quatro letras Barão Aí eu vou na número 2 E vou completar o feminino de barão Beleza? Então essas atividades aqui São atividades pra revisão Tia, já vai corrigir agora no final da aula? Não Eu vou dar um tempinho pra vocês Beleza? Aí na próxima aula A tia Mônica vai enviar essa correção separadamente Pra gente fazer a nossa correção e a gente revisar Procurem fazer sozinhos A tia Mônica já explicou o que é pra vocês fazerem Tá? Aí se vocês não conseguirem acertar Vocês vão estudar bem o que é que você errou Porque aí você vai descobrir o que é que você tá em dúvida E aí qualquer coisa vocês vão me perguntar Na aula online Beleza? Pra tia Mônica ir tirando as dúvidas de vocês Mas olhem Caprichem aí nas atividades de vocês Tá bom? Nada de desanimar Nós chegamos até aqui Não pode ter desânimo Vamos animar Vamos colocar mais energia Né? Porque nós estamos assim afastados Infelizmente Por causa de uma doença muito séria Por isso que a gente não voltou ainda Tá? Então por favor Continuem com a energia boa Tentando fazer as atividades Não desanima, tá? Então na próxima aula A tia Mônica vai fazer a correção dessas atividades Da página 2 e 3 Da nossa apostila de atividades complementar volume 3 Beijo no coração Bom trabalho